Hello, hello, Flex Palmec, brincadeira, não é assim que ele fala não, é mais feliz, mas tudo bem. Galera, se liga, ou deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos que vai estar ajudando demais aí mano, o canal até subindo, beleza galera? Então, se liga aí que hoje a gente vai estar aí mano, fazendo uma coisinha muito interessante. Simplesmente a gente vai estar mano, testando, vamos testar o Rimimaru, beleza mano? Vamos testar o Rimimaru, e pra quem tá se perguntando, sim, eu tô com uma barba rapaziada, ela cresceu recentemente, fiz um prosentimento e aí mano, ela começou a aparecer, pra quem duvida mano, sinto muito, e pra quem acredita, é nóis, muito obrigado por estar acreditando em mim, tranquilo? Obviamente essa capa aqui é falsa, tá? Mas a barba é verdadeira, tá? Beleza galera? Então, se liga, bora aí mano, que aí já pode ver aqui a montaria, né mano, é um rabinho esqueleto aqui, se não me engano, parece um rabinho esqueleto, um rabinho lego, né? E tem uns negocinhos saindo aqui mano, no qual eu não sei o nome, deve ter um nome específico, mas agora eu devo ter esquecido. E mano, o carinha da música, que top, mano, vai ser legal jogar com ele, eu acho interessante. Vamos lá mano, que eu quero ir no negócio da cápsula, beleza? Vamos lá, mano, eu vou tentar fazer o da cápsula, né? Só que normalmente cai no personagem que não deve cair, é, mas tudo bem, não queremos pânico, vamos ver se a gente consegue pegar cápsulazinha e vai que vem um lendário, né? Acho meio difícil, mas, sei lá, não basta sonhar, né não família? Grupo no Roblox, grupo no Discord, link tá na descrição, beleza? Bom, tamo aqui dentro da partida já, o meu Irving foi de base e veio a Nezuko, e caraca mano, esqueci de colocar a Bulma aqui pra tá farmando. Meu amigo, já comecei trolando, já tô ficando nervoso, coçando aqui mano os olhos, odeio errar mano, me dá vontade de começar tudo de novo. Ah, tá, tira essa vontade de começar tudo de novo de mim. E vamos continuar aqui galera, é, vamos testando o Imara, eu coloquei aqui mano o Genus pra tá segurando. Ai cara, eu espero muito que venha uma cápsula, vai ser a primeira vez que eu pegar uma cápsula durante uma partida, tá ligado? E você galera, você já conseguiu pegar uma cápsula durante a partida? Deixa aí nos comentários que eu quero ver mano a porcentagem de gente que conseguiu pegar isso aí, beleza? Então, para aqui cara, eu vou dar uma farmadinha aqui e já já, mano, opa. Eu vou dar uma farmadinha aqui primeiro porque meu farm já começou errado e o Genus aqui segura pra caramba né mano. Galera, se liga, é pronto, já voltamos aqui, a gente já tá na hora de a gente tá colocando aqui mano nosso querido Himimaru. Mano, esse nome é muito louco, ah caraca mano, esse jogo tá muito louco. Beleza cara, o que que a gente tá vendo aqui de... Ah tá mano, é simples né, deixa eu colocar o Bakugou aqui pra trás, Bakugou, mas tô com o Bakugou na cabeça, não sei porquê galera. Sério, eu tô muito louco. Ele tem uma skillzinha bem de leve né mano, não dá pra perceber tanto assim. Então vamos tá dando aqui no Purkwade, o Purkwade, beleza. Agora aqui mano, no terceiro Purkwade que ele vai tá mudando o ataque dele. Eu espero um ataquezinho bem bom, tá com 4.5 aí e 3.900 de dano. É, não tem dinheiro, caraca mano. Eu sempre reparo no dinheiro só depois, mas me dá um dinheirinho aí. Nossa mano, eu lembro quando a gente fazia esse mapa aqui com Minato mano. Era mó hardcore fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Tá, beleza, vamos aqui. Beleza, é, aqui pronto, consegui galera. Vamos ver o novo ataque dele. Uh, que ataque, caraca, que ataque da hora. Caraca, moleque, que ataque tomeu, amigo. Imagina um monte de personagem desse aqui. Cara, eu acho que eu vou fazer um vídeo seguinte. Personagens que poluem a visão, tá ligado? Eu vou tacar, eu vou tacar esse aqui. Depois eu vou tacar o Luffy, vou tacar o Naruto. Que o Naruto polui muito a minha visão. Eu acho, pelo menos. Depois eu vou ver outros personagens que poluem a visão, tá ligado? Deixa aí nos comentários também outros personagens sem ser esses que eu falei. Porque isso aí eu já sei. Agora vamos tacar aqui. Ih, já foi no máximo. Que isso? Já chegou no máximo assim? Bem easy, bem pise? Caraca, mano, isso aqui polui muito a imagem. Imagina, cara, eu vou tacar um monte deles. Eu imagino isso aqui no Infinity, tá ligado? O negocinho vai ser muito louco, mano. Eu vou tacar vários deles. Meu Deus. Calma. Calma, mano. Eu vou tacar um monte deles, galera. Meu Deus, isso aqui vai ficar todo poluído. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Ih, fiquei sem dinheiro. Tem um aéreozinho ali, mano. Um aéreozinho vai estar pegando ali. Ele tá que level, galera? Ele tá level 1. Tá dando 8 mil de dano. É, cara. O daninho é aceitável, poxa. Não é um daninho ruim, não. É um daninho até que bom, mano. 8kzinha assim de dano. Dá pra estar utilizando aí. Ainda vamos estar colocando o orbezinho pra ver se a range dele aumenta. E eu tô rezando, galera, pra que nessas próximas atualizações do All Star venha alguma orb de attack speed, tá ligado? Poxa, mano. A orbzinha de attack speed é instano, tá ligado? Eu curto muito, hein? Eu sei que vocês iam curtir também. Nossa, mano. Esse negócio aqui pode dar um lagzão que eu vou me arrepender. Bora, galera. Bora tá atacando mais, cara. Eu quero poluir essa visão aqui toda, cara. Eu quero poluir, mano. Eu quero. Eu quero, tá ligado? Tipo cebolinha. Opa. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô pobre, cara. Eu deveria ter aumentado mais o meu dinheiro aqui. Nossa, agora que eu parei pra perceber minha burma, eu não pei. Eu fiquei ansioso pra poluir a minha imagem que eu acabei esquecendo de umpar minha burma, cara. Ah, tô muito triste. Beleza. Deixa eu colocar aqui o Merlinzão. Só pra gente tá vendo a rangezinha que ele fica com o Merlin, mano. Eu gosto de essa cena que tá utilizando o Merlin. Eu ia utilizar o Orvin. Mas o Orvin, né, foi de base porque... É, fui tentar pegar cápsula. Eu queria que pelo menos fosse o Merlin, tá ligado? O Merlinzinho poderia ir de base, não tem problema algum. Mas agora foi esse aqui, então... Fazer o quê? Não tem muito o que fazer, na verdade. Mas beleza. Vamos esperar aqui o próximo. Pronto. Colocamos aqui no máximo, galera. Já vamos tá utilizando aqui porque eu já gosto de tá vendo direto, mano. Já vai tá vendo direto. Opa. Aqui não. Esse aqui não tá máximo. Ele pega 40 de range. É, mano. O problema dele é range, né, família? Mas o... Mano, eu tô lembrando do meme. Mas e a range que tem lá no nosso Discord? Que tem um meme, tá ligado? Minha foto e tá escrito... Mas e a range? Meu Deus do céu. Tudo bem. Aí, mas o attack speed dele é muito bom, cara. 4.5. Eu acho muito interessante. Eu gosto, mano. Eles tão colocando bastante personagem assim, né? De attack speedzinho. Tô achando bem interessante essa parte aí do alçar. Mas aí, e a range? Cadê? Tá diminuindo, né, mano? A rangezinha tá indo de base um pouco, galera. Eu não sei o que que eles tão... Nossa, mano. Eu não vi mais nada. Quase. Eu não vi mais nada. Se tu quer se sentir tripado. Só vem ser mais um aliado. Yeah, yeah. Bora lá, galera. Bora continuar aqui. Um pano do meu, Deus do céu, mano. Tem uma fábrica... Mano, eu acho que... Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Não tô vendo nada. Vou colocar aqui outro. Beleza. Danou pro grade. Ah, não tem dinheiro, cara. Eu vou colocar outro mesmo assim. Beleza. Vai. Mano, eu acho que eu deveria estar aqui, mano. Com o Todoroki, né, cara? Eu tenho que colocar o Todoroki aqui, galera. Então, isso aqui pode estar dando muito ruim, tá ligado? Eu não quero que dê ruim porque, né, a gente precisa estar passando pra ver a cápsula. Ai, meu Deus. Vem cápsulazinha, pelo menos, que eu vou ficar muito feliz. Meu Deus, cara. Eu acho que a gente não vai conseguir passar esse negócio. Meu Deus. Já deu next. Já deixou vender. Beleza. Meu Deus, mano. A gente vai morrer. Não. Não trolei. Ai, mano. Eu dei uma leve trollada. É, mano. Eu pensei muito em um... Ah, que nervoso, cara. Não acredito. Ah, mano. Acho que eu vou ter que colocar outro aqui, mano. Caraca, rapaziada. Fui pensar num negócio e esqueci acabando do outro. Uf, os bad, cara. Mano, mas será que mata, rapaziada? Mano, acho que não mata não, galera. Caraca, cara. Eu trolei muito. Meu Deus do céu, cara. Eu vou ter que refazer depois de novo esse negócio. Ah, mano. Eu não rompei a buma. Trolei demais, cara. Trolei demais. Nervoso, cara. Eu tô muito triste. Mano, eu vou vender. Calma, eu vou vender. Ai, vendi. Peguei aqui, ó. 3.500. Uh, gelo e fogo. Muito bom. GG. Calma. Ai, meu Deus. Eu vou vender outro aqui na frente. Calma. Meu Deus. 3K. Caraca, mano. O personagem é caro, né? Ai, eu vou vender o Merlin. Beleza. Aqui. Tranquilo. Ai, meu Deus. Não vai dar dinheiro. Meu Deus, dinheiro. Meu Deus. Meu Deus. Dinheiro. Aqui. 3.500. Beleza, mano. Vamos ver se vai dar, galera. Ai. Acho que não vai dar, não. Ah, mano. Não vai dar, galera. Colocar um Merlin aqui que ele para, né, mano? Não para, não, né? Ah, mano. Que triste. Eu vou ter que refazer isso aqui, família. Eu estou começando a achar que o Todoroki também é um daqueles personagens que eu poluem bastante a imagem, né, galera? Porque, meu Deus do céu, olha isso aqui, cara. Não dá para ver nada, meu parceiro. Ih, minha visão está... Mano, estou até passando mal. Estou até passando... Minha imagem saiu um pouco. Que meramente triste. Mas, beleza, mano. Acaba logo com esse negócio aí. Vou até fazer um urbanzinho aqui. Vou tentar fazer um urbanzinho aqui, pelo menos. Só para ver se, né, dá aquela... Deixa eu vender isso aqui. Mano, não sei se eu vou fazer aqui o bagulho certo, né? Deixa eu ver. Ui, fiz certinho. Beleza. Aqui agora. Tranquilo. Vamos. Ativa. Ativa. E ativa. Pronto. Agora vai estar matando muito mais rápido o chefezinho aqui. Então, mano, já mata aí, pelo amor de Deus. Pronto. Todo mundo dando dano. Vai que vai que, meu parceiro. Eu quero logo. Eu quero logo. Está vendo se vai vir cápsula ou não? Eu acho que não vai vir, né, mano? Demando a minha sorte é... A gente sempre pensa o pior, né, família? Mas tudo bem. Não criamos pânico. Vai dar tudo certo no final. Vai. Vai. Caraca, eu não ganhei cápsula de novo, Maré. Eu não ganho cápsula nunca nesse jogo, cara. Que raiva, família. Mas é isso. Deixa seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. É nóis, família. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um beijo. Fui. Tamo junto. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.